Aliás, uma das coisas que eu acho mais legal da época que você participou do BBB é que você pôde posar pra Playboy, pro paparazzo! Não tem mais isso hoje! Eu fiz quatro paparazzos, eu acho. Uau! Eu fiz quatro paparazzos, se eu não me engano, vamos ver. É mais ou menos isso, eu acho que se não fiz mais, eu acho que fiz quatro paparazzos. E aí eu fiz a Playboy, aí eu fiz das fotos da Playboy, foi pra Playboy da Grécia, foi a capa da Grécia, a minha bunda, né? Chica! De 25 anos da Playboy, de 25 anos da Grécia, foi a minha bunda. Porque eu tinha os formatos mais voluptuosos, porém eu era branquela, então é diferente. Sim. E aí chamou atenção, aí foi pra Argentina, Hungria, aí teve outros países também que foi, mas a gente não ganha nada por isso, tá, hein? Não! Ah, chateada. A gente só ganha pela revista mesmo. Mas, assim, você ganhou um cachê na época e ganhava porcentagem de vendas também? Aí eu pedi pela porcentagem de vendas. Ah, escolhia. Aí escolhi, tu pode escolher se você quer um cachê fixo, fechado, sem a porcentagem de vendas. Ou se não, com a porcentagem de vendas. Aí você prefira a porcentagem de vendas. Na verdade, eles empurram, né? Mas foi bom, eu não vou me queixar, porque foi uma revista bem bonita, ficou bem artística. Mas o pessoal que assina o meu Only hoje em dia, disse assim, você mostra o que tu não mostrou na Playboy. Porque a Playboy, se o menino de 18 anos que queria ver a Playboy pra, né, pra brincar, ele não conseguiu não. Ah, mas eu tinha isso, né? Mas teve muito close, rosto, peito, muito close, muito, muito, ficou bem bonita. Se eu soubesse, eu te trazia uma. Ah, eu queria, Fran, o que você não trouxe? É relíquia aquilo aí, vai virar relíquia. Eu, eu quero. Eu acho que eu tenho umas ainda no saco, no plástico. Eu quero, pô, imagina. Eu tava pensando nisso mesmo, eu tenho vontade de ter, tipo, uma coleção de Playboy, assim, começar a resgatar umas. Porque realmente, daqui a pouco, é relíquia, né? É relíquia, já é, né? Já é. Daqui a pouco, não, já é, não tem mais pra vender, assim. Não, não tem mais, já foi a era, né? É, é uma pena. Mas a Playboy, ela nunca foi, assim, mais explícita, né? Sempre era uma pegada mais artística mesmo. Nunca, tipo assim, não se encontrava foto com a mulher de perna aberta. Sim, você sabe que eu perguntei isso pro diretor de fotografia. Eu disse assim, por que que não mostra tanto? Ele falou assim, porque o nosso público, além das matérias, né, que eram ótimas na época, eles querem ver a mulher mesmo, assim, que nunca tinha tirado a roupa pelada, no frontal, de costa. Isso aí eles querem ver. Não tem essa necessidade tanto. Se bem que o Madazu tinha umas mais, umas mulheres um pouco mais ousadas, assim, que eles deixavam fazer mais... Ai, que mulher ousada, gente? Porque eu tô falando disso, se eu tenho um close da bunda, né? Aí, mas eles deixavam mais explícito, não tão explícito, mas alguma assim, mas não era exagerado, né? É, até tinham mulheres que, às vezes, deixavam mais peluda ali, de propósito, pra não aparecer tanto, né? Você sabe o que fizeram? Eles botaram... Eu sempre sou zerada, né? Ah, é? E eles botaram uma marquinha, que eu não tenho, de biquíni, leve, na minha capa, ainda vou deixar... Photoshop? Sim, e um leve, umas fotos, uns leve, um leve bigodinho. Ah, leve! Sim! Mas não tava com isso aí. Eu não acredito que eles colocaram. Colocaram. Porque, de repente, acharam que ia ficar meio... Eu não sei. Juvenil demais, não sei. Na época, você tinha... 26. É, mas... Era uma idade boa, né? 25, 26. Mas você tinha já um jeito mais moleca, né? As roupas que você usava no BBB e tudo mais. Sim, mas eles escolheram o ensaio como ia ser, porque eu disse assim, eu quero fazer um Lolita. Eles falaram, nossa, não funciona. Não, eu quero fazer um tipo, então, de dona de casa, assim, com os espaguete. Já fizemos. Eu quero fazer, então, numa praia, com a bunda molhada, com areia. Você é muito branca. Aí eu... Então, escolham vocês. Aí, eles fizeram até um... Essa foto que foi pra capa de 25 anos, a Grécia. Eles pegaram uma areia que não dava alergia, rosa. Fizeram sentar e ficou um coração. Gente, que tudo! Na bunda. Deve ter ficado lindo. Ficou lindo a foto. Essa foto que foi a capa deles. Foi lá. Foi muito bonita. Então, teve close de bunda, de peito, teve de rosto inteiro. Teve de foto de rosto inteiro. Acho que teve umas duas. Foi muito... Ficou muito bonito mesmo, assim. Você ficou feliz com o resultado, então? Fiquei, fiquei. Eu disse, nossa, você vê, né? Porque, assim, é... No fundo, a gente é uma coisa que é coisa de mulher, né? Aquela coisa nossa pousou pra Playboy, né? Nossa. Ah, tem. Eu queria. Eu, infelizmente, não peguei essa fase. Não pegou a fase. Quando eu fiquei mais conhecida, a Playboy já tinha morrido. Mas eu... É uma das coisas que eu desejava, assim. Acho que toda mulher já... Imagina que tudo acaba na Playboy. Aí depois a pessoa diz, ai, me arrependi. Ai, não arrependi nada, gente. Hoje em dia... É. Aquilo é que nem você falou. Hoje em dia é... Catálogo... Exatamente. ...de revista de lingerie ali. É super suave. É hoje que a galera quer um negócio mais... Mais... É, mais hot. É hot? É hot. É. Meu conteúdo mais hot. É.